Isso é Nova Zelândia. Você tá tentando ir ver um look-out e aparece todas as ovelhas do mundo na sua frente. Parece maratona. É muito engraçado. Tá vendo? Olha que graça. E a gente não pode ir muito perto, senão elas atravessam. Elas são muito medrosas. Elas simplesmente estão indo pro lado de lá, ó. E aquele senhor ali é o dono das ovelhas, né? Lógico. Cara, é muito engraçado. É isso aí. É isso aí. É isso aí.